Sérgio Moro fez outra denúncia bombástica hoje de manhã, que foi destaque no jornal hoje, foi um bloco inteiro só pra Sérgio Moro e Bolsonaro, só batendo no Bolsonaro. Tudo começou hoje de manhã, quando o Bolsonaro recebeu parte do gado dele no Palácio do Planalto, e ele xingou o Moro de covarde, falou um monte de coisa sobre o Moro, falou principalmente que o Moro não queria facilitar o porte de armas e munições para o cidadão de bem. O cidadão de bem é esse pessoal que sai com tocha na mão igual nazistas, gente que acampa lá na frente do Palácio do Planalto, que pede fechamento do Congresso, ou seja, o cidadão de bem que o Bolsonaro diz são esses criminosos que ainda o apoiam. E o Sérgio Moro respondeu com uma bomba, uma denúncia bomba que vai ter que ser investigada a fundo. E o outro problemão pro Bolsonaro, que é, o Sérgio Moro falou que não compactua com a ideia do presidente de armar a população para fazer revoltas armadas contra seus governadores e prefeitos. É, o Sérgio Moro falou com todas as letras que o Bolsonaro está querendo dar armas para o pessoal fazer revolta contra governadores e prefeitos. O golpe do Bolsonaro não é um golpe militar, porque ele não tem apoio dos militares. Não é um golpe miliciano, porque ele tentou um golpe miliciano, começou lá no Ceará e não deu certo. E as milícias estão sendo desarticuladas pouco a pouco em todo o Brasil. A tentativa do Bolsonaro é a seguinte. O Bolsonaro mudou uma normativa sobre munições, que tinha uma normativa sendo feita, que já estava sendo utilizada, que tornava mais fácil o rastreio, o rastreamento de munições. Então, quando uma munição sai, é vendida, dava para a Polícia Federal, para o Exército, as Forças Armadas saberem onde está essa munição e se essa munição for desviada. Vamos supor, porque imagina que a maioria das armas e munições que facções criminosas e bandidos usam são desviados da Polícia ou das Forças Armadas por gente corrupta, ok? Agora, imagina se desse para rastrear isso tudo, para coibir esse tipo de desvio. Ou seja, os policiais corruptos que desviam armas e munições, eles iam começar a ser presos. Mas, o Bolsonaro, ele desfez essa normativa, ou seja, agora está quase impossível rastrear, e ele exonerou o general que tinha assinado essa normativa, é uma portaria, que tinha assinado essa regra e colocou outro, um da confiança do Bolsonaro, no lugar. E depois disso, o Bolsonaro começou, isso foi no fim de março, foi logo depois da tentativa de golpe miliciano. Não deu certo lá o golpe miliciano no Ceará? Era um esboço. Começaram no Ceará e atentaram o resto do país. Como não deu certo no Ceará, o que aconteceu? O Bolsonaro falou, não, vamos então fazer com que não seja tão fácil de rastrear a munição. Assim, a gente pode começar, olha só, começar a desviar a munição para grupos paramilitares. E está aí o grupo da Sara Giromini falando que tem armas no acampamento dela. De onde vêm essas armas? De onde vêm? Eu não sei. Você também não sabe por que um juiz bolsonarista não deixou a polícia fazer busca e apreensão ali, né? É isso que aconteceu, caiu nas mãos de um juiz bolsonarista. Aí o Sérgio Moro vai e fala, ó, eu não posso compactuar com a sua tentativa de armar o cidadão para fazer revoltas armadas contra governadores e prefeitos. É uma denúncia muito, muito grave. O STF e a Procuradoria Geral da República vão ter de investigar isso aí, porque a coisa é feia. O Sérgio Moro está dizendo com todas as letras que o Bolsonaro quer armar pessoas para fazer uma revolução, um autogolpo, alguma coisa assim. É a nova tentativa do Bolsonaro. Eu vou te dar um spoiler sobre o que vai acontecer. Vai dar errado. Vai dar errado. O Bolsonaro não tem apoio nenhum. O apoio popular dele é minúsculo. Esse pessoal fala que quer pegar em armas e tudo mais. Mas quanto mais esse pessoal fala, esses grupos paramilitares bolsonaristas, o grupo da Sara Giromini, o grupo de não sei quem, esses 300 gados que estão acampados ali, que já estão... A Sara já está para ser presa a qualquer momento. A ordem de prisão dela já está redigida e assinada. Só falta o procurador enviar a ordem para o juiz. Isso, se é que ainda não fez, talvez já tenha feito, e só falta o juiz assinar e declarar a prisão dela. Ela vai presa e acabou. O campamento lá, o H do 300 vai ficar sem a líder. Vão ser um bando de criminosos sem líder. É isso que vai acontecer com eles. Pois bem, esses grupos podem até tentar, mas eles são uma minoria tão pequena, porque o Bolsonaro não consegue apoio popular. Ontem em São Paulo ficou claríssimo. Aconteceu uma coisa que ligou os alarmes para o Dora, para o Witzel e para outros governadores. Não pensam que eles não viram. Viram sim. O que aconteceu? A polícia, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, atacou os manifestantes pró-democracia. Então os manifestantes lá em São Paulo tinha a torcida do Corinthians, aí se uniram a eles à torcida do Santos, do São Paulo e do Palmeiras. E aí estavam ali unidos, parados, gritando por democracia. Veio a polícia e começou a atacá-los. Por que a polícia atacou os manifestantes pró-democracia? Inclusive tem vídeo do policial apontando o fuzil na cara de um manifestante que estava assim. E do outro lado, manifestantes desarmados, todos eles. E do outro lado, os manifestantes fascistas com bandeiras nazistas. Eles tinham bandeira nazista, começaram a falar Não, essa bandeira não é nazista. É uma bandeira nazista? Bandeira de grupo nazista ucraniano? Eles estavam ali, tinham uma mulher com um bastão de beisebol e o policial abraçado com ela assim, caminhando, falando Calma, calma. Uma pessoa com um bastão de beisebol, o policial abraça e anda com ela pedindo calma. Pessoas desarmadas do outro lado pedindo democracia e a polícia começou a jogar bomba de efeito moral, começou a provocá-los. Obviamente, alguns foram embora e outros foram reagir. Muita gente, quando é atacada, prefere falar Peraí, aqui vai dar ruim, eu vou embora. E outro fala, peraí, não vou ficar sendo atacado aqui. Eu tô certo, eu não fiz nada, vou reagir. Não eram duas manifestações, porque os bolsonaristas correram no Rio de Janeiro, mas estavam ali liderados pela torcida do Flamengo e do Vasco. Alguns manifestantes, a polícia começou a atirar também nos manifestantes, bala de borracha, bomba de efeito moral, sem motivo algum. Imagina a cara do Witzel vendo a polícia, que sempre deixa meia dúzia de bolsonaristas protestar sem problema nenhum e começa a bater sem motivo nenhum nos manifestantes anti-Bolsonaro. E aí fica aquela pergunta, porra Dora, porra Dora, porra Witzel, Witzel, vocês são aliados do Bolsonaro? Vai no Facebook oficial dele, o Bolsonaro colocou ontem uma frase do Mussolini. Mussolini é o líder fascista da Itália, é um assassino, é um ditador assassino sanguinário. Mussolini é o melhor amigo do Hitler, um dos melhores aliados, Mussolini e Hitler. É isso que o Bolsonaro está fazendo com todas as letras, claramente. Agora, quem vai apoiar isso, aí não dá mais para falar, ah, o cara que apoia Bolsonaro é mal informado. Não, o cara que apoia Bolsonaro é nazista de agora em diante. É fascista ou nazista ou as duas coisas. Nós somos maioria, já somos mais de 70%, e vamos fazer valer a nossa maioria. Então curte e se inscreve no canal. Falou!